É absolutamente natural que a atenção da gente no domingo se volte para disputar a presidência da República e Governo do Estado. Imagino que 99% dos que nos assistem nesse momento já sabem como votarão. Mas eu quero lembrar que a maioria das propostas e promessas dos que serão eleitos precisarão de aprovação nos parlamentos. Por isso, é muito importante que você vote para deputado e senador. Quando chegar à urna, seu primeiro voto será para deputado federal, depois deputado estadual. Na sequência, são dois votos para o Senado. Não pode votar no mesmo candidato. A urna não aceita a repetição dos números. Para completar, você vota para governador e, por último, presidente da República. Dica, como são muitos números, a dica é leve uma colinha com tudo anotado. Não arrisque. Você pode esquecer ou, inclusive, você pode levar muito tempo na digitação dos votos. Então, leva a colinha, todos os números anotados, facilita a tua vida do mesário e do próximo que vai votar depois de ti. Está certo? E o seguinte, gente, é claro que está todo mundo pensando na presidência e no Palácio de Piratini. Se liga no voto para deputado estadual, para deputado federal, para as duas vagas do Senado. São eles, na verdade, que nos representam na hora que os outros lá inventam de mandar seus projetos para a Assembleia, para a Câmara e para o Senado. Se liga. Não deixa para votar ou para escolher os seus candidatos, melhor dizendo, para o Parlamento na última hora. Está certo?